Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai derirar de novo Sentir o meu calor E vencer Esse pássaro de fogo Canto a terra abrindo Vou ganhar esse jogo De um ano feito um novo E um bandido Minha alma viajante Começando independente Por você Corre o mundo Torre os teus segredos E tirar o meu sossego Sempre mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Longe do chão Tirei os teus pés Teus asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Com a minha eterna paixão Uma primeira vez Me perderia de amor Sentir o meu calor Tirei o meu calor E vencer Seu pássaro de fogo Canto ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo De um ano feito um novo Que é um bandido Minha alma viajante Coração independente Coração independente Você corre bem Toque os teus segredos Tirar o meu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Longe do chão Tirei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Longe do chão Tirei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Evalguei meu corpo Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Vem chegar pra mim Vem chegar pra mim Vem chegar pra mim